. O número 8. Erro de passe aqui do Serginho. Olha o Santo André marcando pressão. São 3 contra 3. Agora descem os dois que estavam lá na frente. O chute para o João Paulo Spalmar. Você vê de novo. Vem o Santo André outra vez. Olha o Xaropinho lá na frente pedindo jogada. Quem faz a finta e bate é o Catolet. Serginho está de volta à quadra com a 14 do time do Atlântico. E o Samuel roubou. Quase essa bola. Dá uma olhada. Um vacilo. Teve até puxou na camisa lá. Parece que quem caiu lá foi o Rick na verdade. Olha o Samuel aprofundando. Caçapa! Gol! Que adaga. Uma tacada de sinuca na segunda trave. Vem o Fernandinho. Chapa de canhota no contrapé do João Paulo. E abre o placar do jogo no Adib Moisés. Time para explodir a galera. Barato um jogaço dele. Samuel jogando muito. O Fernandinho. O Thiago cabeça. É um jogaço de futebol. Olha o Santo André com cabeça de novo. Caçapa! Caçapa! O João Paulo chutou a bola para fora, batendo a placa e voltou. Foi atrapalhado pelo Chape. A batida rápida. Cabeça livre com o gol aberto. Só conferiu para o fundo do gol. Quatro minutos para o intervalo. Nova sobra para o Felipe livre. Caçapa! Gol! De novo o Charopinho. Uma ligação perfeita pelo alto. O Felipe domina. Olha o canto direito aberto. Veja outra vez. A chapada do Charopinho. A chapada do Felipe. O delírio da galera em São Bernardo. É uma quadra boa de jogar. Uma quadra rápida essa quadra daqui de São Bernardo. A equipe do Santo André é muito rápida. Está aproveitando. Olha aí de novo! Gol! O giro do Wesley. Meio caindo de perna esquerda que não é a boa. Girou para o outro lado. Essa bola é em diagonal. Parabéns para o Douglas. Guilherme. Passou. Bateu. Contra golpe. Contra golpe. Contra golpe. Olha aí o time do Santo André. Cortou e bateu. O Serginho chega na frente e volta no goleiro. João Paulo já clareou. Um passe rápido. Bola para a área esquerda. Lá vem o chute. Que defesa! O Guto. Bola no fundo. Olha mais um. Para fora o Felipe. Deu na rede. Por enquanto vamos à prorrogação. Mas foi mais ou menos nessa fase da segunda etapa que o Santo André desandou a fazer gol! Um passe errado, né? O atleta tem que atrasar. Olha aí o Catolet! Jogadores rápidos como a equipe do Santo André. Bola cruzada. Olha o goleiro Caio pegando a bola pelo rabo. Guto. Segue a pressão. A pisada. Perde a bola. Vem o chute de longe. Para fora! Vamos para o tempo extra. Samuel. Contra o Serginho. Uma finta bonita. Ele bate colocado. Que finta, hein? Olha! Serginho nela. No meio! Olha aí o Atlântico! Aí o João Paulo. Ligação direta lá na frente. Volta o Capão. Dá de cabeça na bola. Lá sobra no Serginho. Chape ajeitou. Gedim! Atlântico com tudo. Que belo tapa na bola. Prefere voltar para o Serginho. Serginho para o Grilo. Grilo vai tentar daí no gol. E o Caio de pé direito. Serginho ajeitou e bateu! Gol! Laço! Volta inteira depois de balançar as redes do Santo André. Veja de novo que pancada! E o Léo Catolé ali na segunda trave. Faz a passagem. Vem o chute. E a defesa do João Paulo. É uma situação interessante, né? Poxa, tomara que tenha mais tempo. Não, está passando rápido. Olha o xaropinho. Matou no peito. Para fazer! Com menos de um minuto. Olha a casquinha do cabeça. É corner para o Santo André Entelli. A virada de jogo. Cai no Catolé. Aprofundou. De primeira! João Paulo se chocou e caiu. A bola volta! Caçapa! Depois desse choque. O goleiro ficou sem ninguém porque o Léo Catolé não fechou o meio. E o Chedi livre teve o gol aberto para fazer. 2 a 0. Faltando 3 minutos, Índio. Buscou sua classificação. E a equipe do Atlântico hoje fazendo um jogo semelhante. E o xaropinho para fazer! Gol! Bota a pimenta no jogo em São Bernardo do Campo. Não pode vacilar na frente dele. Destaque da nossa transmissão. Xaropinho que responsa. Ele e João Paulo. 1 minuto e 15. Bateu! Pego! Felipe! Léo Catolé! Virou! Fica com ela mais uma vez. O Felipe errou! Olha o Atlântico para fazer o gol! A bola saiu! A esquerda da meta... Lá de longe o chute. Fica curto. Volta no Felipe. Se fecha o Atlântico de novo. Catolé no fundo. Olha o gol do Santo André! É incrível! Rapaz, a bola rodou na perna esquerda do cabeça.